Nos últimos anos a gente já trouxe diversas histórias bizarras e chamativas aqui na central de streamers que já fizeram cagadas, que já tiveram motivos para serem banidos ou motivos bizarros para serem comentados aqui na internet Mas olha, poucos streamers chegaram a um nível de fazer uma cagada tão fenomenal quanto a história que a gente vai passar para vocês hoje Essa é uma história na verdade um pouco triste de um streamer que não é necessariamente uma pessoa ruim nem uma pessoa que fez algo de errado mas que cometeu um erro um erro que por enquanto está custando tudo da vida desse streamer seu canal, seus contatos, sua equipe basicamente ele perdeu tudo por um erro idiota por uma cagada que poderia ter sido facilmente evitada e que ainda assim foi algo extremamente perigoso Galera, quem fala com vocês é o online da central e agora eu e o Waze, o editor do canal nós vamos aqui bater um papo com vocês sobre a história desse streamer que perdeu tudo por uma cagada muito simples é realmente bizarro como tudo que a gente pode conseguir ao longo de anos pode se perder em fração de segundos, não é mesmo? E aí fica o perigo de quando você é um streamer, quando você é um influenciador você está na frente de milhares de pessoas e é aquela coisa, até a bebida que você simplesmente pode estar fazendo só pela zoeira acaba resultando às vezes em uma situação que te faz perder tudo, né? Como você falou, acho que ele realmente se sente muito pelo que aconteceu eu acho que vocês vão entender o porquê Galera, a gente fez explicar tudo pra vocês mas antes de mais nada, só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia ou outra às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada E galera, a história de hoje aconteceu com o streamer de Call of Duty e também jogador profissional chamado Carl Reamer ele que já participou do famosíssimo FaceClam essa aqui é uma equipe de eSports que era muito conhecida justamente pelo Call of Duty, né? pelas suas equipes de Call of Duty Sim, eles eram muito fortes na época hoje eles não são nem tanto mas eles eram muito fortes na época do Call of Duty BO2 BO mesmo, normal MW, os primeiros do MW nossa, eles eram tipo o top eles eram tipo, sei lá, Gamers Club era o sonho de todo jogador de Call of Duty era entrar na FaceClam exatamente e ele era o jogador da FaceClam atualmente ele não estava mais no Face ele estava na equipe Soar Gaming também de Call of Duty e cara, você pensa que um cara que já participou de diversas equipes fortes de eSports está em uma equipe de eSports ele que é um streamer com centenas de milhares de seguidores até no YouTube que ele nem se dedica ele nem se dedica em manter o seu canal do YouTube ele tem 855 mil inscritos então assim, ele é muito grande no âmbito de entretenimento quando o assunto é live stream e o que aconteceu foi que recentemente ele fez uma cagada assim, fenomenal realmente uma cagada absurda que colocou em risco a vida dele e de outras pessoas por um motivo muito banal o que aconteceu foi que recentemente o Carl estava em live stream ele estava bêbado ele bebeu ele disse que estava claramente intoxicado ele estava intoxicado na live stream e o que acontece ele, o Carl, possui uma arma de fogo na casa dele ele possui uma Glock que ele inclusive comentou em um vídeo recente que ele até trazia ele mostrava a Glock às vezes dele na live stream sempre sem estar carregada sempre travada sempre bonitinha da maneira que se deve tratar correta da arma e o que aconteceu foi o seguinte ele estava lá estava bêbado e é claro devido a questão da bebida que ele estava sem a consciência completa ele foi lá começou a fazer uma brincadeira besta na live stream ele basicamente começou a engatilhar a arma ele achou que estava descarregada a arma ele engatilhou engatilhou pela segunda vez e eu acho que nisso que você vai engatilhar a arma você bota o seu dedão perto da trava e eu acho que ele soltou a trava nisso que aconteceu ele disparou porque o dedo dele já estava dentro do gatilho e tipo uma das primeiras regras de você manusear uma arma é nunca botar seu dedo dentro do gatilho nunca faça isso mesmo que ela esteja descarregada porque às vezes a gente nunca sabe tanto que olha aí a prova viva o cara não sabia foi lá meteu o dedão dentro do gatilho engatilhou a arma engatilhou pela segunda na brincadeira ele estava até brincando nisso eu acho que ele destravou a arma e disparou nisso que ele disparou ele acertou uma garrafa uma garrafa de alumínio aquelas de Starbucks que vocês devem conhecer e recuchiteou a bala recuchiteou no monitor cara vocês tem uma noção ele tem três cachorros o que eu sei ele tem três cachorros cara você imagina o que é você disparar uma arma dentro de casa e você tendo três vidas ele podia ter perdido uns cachorros ele podia ter perdido a própria vida ele poderia ter varado a parede poderia ter sei lá chegado na casa do outro vizinho porque vocês sabem como é a casa de americano é tipo tudo de madeira uma alemã é de cimento aqui não acontece isso porque é tudo acimentado mas meu lá fora é muito perigoso é muito perigoso então assim vocês tem que saber como manusear uma arma saber por que vocês estão manuseando uma arma por que você quer ter dentro de casa uma arma tanto que ele ele fala né dentro da da live stream dele normalmente ele fala que ele tem a arma por precaução por segurança né mas assim gente não brinca com arma real não brinca quer brincar pega a Airsoft 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 é o mais próximo o Lion sabe vocês devem saber aí também vocês viram já no Twitter o machucado que o próprio Airsoft faz não sei se vocês acompanham o meu Twitter tem lá uma foto eu levei um tiro no rosto eu estava com proteção e ainda assim machucou então assim imagina uma arma de verdade é muito perigoso entendeu quer ter alguma coisa semelhante tem uma Airsoft brinca com o Airsoft eu estava até comentando com o Lion aqui se você for ter algum tipo quer brincar brinca com o Airsoft no live stream faça isso Airsoft no máximo entendeu então o que acontece vocês veem nessas imagens aí chocantes que estavam passando é aquela questão ele estava só mostrando estava só brincando com a galera acabou que ele foi lá e deu um disparo acidental com a arma como você mesmo falou que ela podia ter pego nele podia ter pego um cachorro podia ter atravessado essas drywalls dos americanos acertado no vizinho nossa poderia ter pegado fácil podia ter dado uma catástrofe e tudo isso o pior de tudo isso em live stream então ele estava na Twitch na frente de milhares de pessoas e já pensou que o horror tipo o seu filho ou você mesmo está lá assistindo a live stream e do nada o cara dá um tiro e se mata sem querer assim podia ter dado muita coisa podia muita coisa podia então é uma situação que felizmente não aconteceu nada para ninguém ninguém saiu machucado mas foi um risco severo né o monitor dele foi destruído ele até falou que era um monitor de mil dólares um monitor caríssimo um monitor muito caro muito caro e claro antes de quebrar um monitor do que te tomar uma vida mas cara que perigo desnecessário né então é aquela coisa a gente está numa geração que agora que a gente vai ter até essa questão de de poder ter armas em casa aqui no Brasil né vai ficar uma coisa um pouco mais semelhante para os Estados Unidos é importante a gente lembrar que é o que o ex falou armas não são brincadeiras né gente arma não é brinquedo a questão da arma como ele mesmo falou é para segurança ele falou na live stream dele que ele tem a arma ele tem a Glock justamente para poder se defender para poder defender a namorada dele para poder defender a casa dele né porque a gente sabe que hoje em dia até nos Estados Unidos a violência é um problema a gente está falando de segurança a gente não tem segurança aqui então a pessoa se sente segura tendo uma arma em casa para poder se defender numa situação dessas mas a arma como ele falou que está com ele há dois anos olha só o cara já está com a arma há dois anos o cara sabe que ele entende o que ele estava fazendo mas ele se deixou levar por causa do álcool e na hora só fez essa cagada então olha só um pequeno deslize um pequeno deslize de segurança um pequeno deslize de bebida pode acarretar em toda essa situação ele perdeu toda a carreira dele né porque ele ele conseguiu tudo que ele tem graças a Twitch não é nem pelo Youtube não é nem sei lá pelo job dele normal é mais pelo Twitch mesmo ele falou que ele conseguiu comprar a casa dele cara com ganhos da Twitch exato meu cara isso é não é pra qualquer um velho entendeu então tipo e ele foi infelizmente ele foi banido ele foi banido da Twitch recentemente se você entrar no canal do Twitch dele você vai ver que o canal foi suspenso em nota a equipe de esportes que ele estava participando a Soar Gaming postou nas redes sociais que abre aspas nós não concordamos com as ações na live stream feitas pelo Carl na última noite portanto ele foi imediatamente e efetivamente removido do rooster da Soar Gaming ou seja o cara não está mais na equipe de esportes dele o cara perdeu o canal da Twitch dele em vídeo ele até comentou que ele não ganha quase nada com o Youtube o dinheiro do Youtube é porcaria 100% da grana que ele ganha está vindo da Twitch então assim ele perdeu a sua equipe de esportes perdeu o seu canal a gente não sabe ele falou ele não sabe se a Twitch vai desbanir até porque é muito difícil considerando que cara atirar uma arma de fogo em live stream é proibido em basicamente todas as diretrizes da Twitch e não só da Twitch mas em qualquer plataforma de live stream basicamente ele está proibido de streamar então assim vamos ser sinceros vamos ser sinceros não está nem um pouco certo o que ele fez ele sabe que não está nem um pouco certo o que ele fez eu acho que isso se cabe essa questão de ele disparar dentro de casa por nada e bêbado principalmente bêbado é uma questão que ele tem que ser punido mesmo não importa se é em Twitch se é por uma questão de lei se é por uma questão de Youtube ele realmente tem que ser punido pra ele entender que os atos dele realmente passaram dos limites passaram mesmo dos limites passaram muito foi muito além e não só os atos pra ele né acho que também é uma questão de dar exemplo pra galera que arma não é brincadeira não dá pra você ficar tipo nossa eu sou um influenciador vou ficar usando um arma aqui não é assim que funciona acho que é mais importante ainda o exemplo que tem que ser dado pros outros influenciadores e pras crianças que poderiam estar assistindo a ele não é mesmo? é e provavelmente muita garotada aí assiste meu muita garotada meu certeza que meu a maior parte do público dele é uma garotada tipo de 12 a 16 anos tá ligado? Codizinho né galera do Cod Cod galera do Cod meu porra o cara fez uma merda tudo bem ele foi lá falou com a galera depois mas meu ele já fez a merda meu agora o que você falou tem que ser punido concordo tem que ser punido acho que o que ele fez foi um erro agora assim a gente entra no canal do youtube dele a gente vê o pedido de desculpas dele ele falando todas essas informações que nós passamos que ele tem arma há diversos anos né que ele sempre tomou precaução que ele sempre certificou que tava sem bala dessa vez que ele tava bêbado foi um erro não foi nada planejado ele se sente muito mal pelo que aconteceu ele brigou com a namorada ele saiu da equipe ele perdeu o canal do tweet dele então assim dá pra ver pelo vídeo que ele realmente se sente mal então assim essa é uma daquelas situações em que eu não acho que esse cara é necessariamente um cara ruim se não ele não tava streamando todos esses anos ele não tinha comprado a casa dele com com streaming ele não tava com 800 mil no youtube sem movimentar o youtube ele não tava onde ele tá eu não acho que ele é necessariamente uma pessoa ruim não põe a mão no fogo por ele porque eu não conheço ele a fundo mas ele não parece ser uma pessoa ruim acho que esse é um caso de uma pessoa talvez até boa que acabou cometendo um erro passou dos limites foi um erro foi um erro todo mundo erra ser humano sempre erra pode ser uma coisinha ali outra lá sempre erra não vai ter jeito mas é como você falou ele tem que ser punido de alguma forma entendeu eu não sei se eu concordaria com o ban permanente a gente não sabe a Twitch é uma caixinha de surpresas as vezes ela pode desbanir ele daqui a um mês as vezes ele pode ficar banindo pra vida inteira as vezes eles podem caçar ele ele cria outro canal do zero e a Twitch vai lá e bane ele a gente não sabe o que tá acontecendo eu sinceramente eu acho que ele merece o banimento permanente por quê? porque assim fica marcado pra ele que a arma não é uma brincadeira entendeu então em vez de perder uma vida ele perde a Twitch dele vamos colocar na balança e é uma forma que eu vejo eu vejo que fica bem cabível né nessa situação então eu acho que ele deveria procurar uma outra plataforma ou fazer outra coisa da vida dele semelhante e seguir o rumo sinceramente e levar esse fardo nas costas porque é só assim que a gente aprende a gente só aprende errando infelizmente é assim que é inclusive o que ele tá fazendo no vídeo ele fala que inclusive ele vai estar movimentando agora o YouTube vai ter que estar extremado pelo YouTube pra tentar conseguir manter esses próximos meses né mas honestamente eu acho o ban eterno eu acho na minha opinião um overkill demais eu acho desnecessário sabe mas se for assim muita gente que faz muita cagada na Twitch pode ir lá ela é banida permanentemente ela pode reivindicar os direitos dela e falar isso aqui pode ser maleável e realmente não é tá ligado mas é o que acontece mas a mina mostrando os peitos de fora isso já aconteceu isso já realmente aconteceu e tipo e aí ela tá lá extremando ela tá lá extremando mas não é certo cara não é não é entendeu então mas tem gente que faz tanta coisa piora estar ali entendeu o que eu analiso a situação é que eu não acho justo tirar a vida de uma pessoa por um único erro entendeu as vezes você tá sei lá é uma coisa que não é necessariamente faz ela uma pessoa ruim é o que eu falei eu não ponho a minha mão no fogo por esse cara mas eu acho que também não é justo tirar toda a vida dele todos esses anos de trabalho por 30 segundos que ele tava bêbado numa live stream felizmente ninguém saiu machucado felizmente foi só um susto podia ter feito uma opa alguém podia mas eu não acho eu pelo menos eu não acho justo definir uma pessoa por um único erro que rolou em 30 segundos bêbado não realmente não dá pra definir uma pessoa mas por exemplo ele pode seguir o rumo dele sei lá no youtube ou em outra plataforma cara entendeu pra mim eu acho pesado o que ele fez ainda mais na twitch que é o que você falou tipo a mina vai lá fica pelada e não acontece nada aí o cara olha torto ele é banido pra sempre ainda mais na twitch pra mim que não tem nenhum tipo de injustiça sabe acho que esse caso aqui se ele for banido pra sempre aí que injusto mesmo porque a twitch não tem diretrizes corretas ela joga o dado pra cima ah essa mina eu fui com a cara dela vou banir ah essa eu não fui ela vai ficar de boa é que traz audiência né o que traz mais audiência eles mantêm pode ser o que for mas é por isso que acho que esse tipo de punição na twitch é muito bizarro bem de qualquer maneira a gente tem opiniões diversas sobre a punição que foi acontecer com ele mas e você que tá assistindo esse vídeo e você que tá ciente de tudo que aconteceu agora qual que é a sua opinião você acha que ele tinha que ser banido permanentemente você acha que ele tinha que perder tudo você acha que foi só um erro você acha que ele merecia perdão o que vocês acham da história do Carl Rimmer o que vocês acham dessa cagada que custou toda a carreira dele deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre a história desse streamer recente beleza não se esquece também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui do canal enfim galera quem falou com vocês foi o Lion e o Waze muito obrigado pela sua atenção eu espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais valeu